Tem uma passagem na Bíblia, em Amós 3, 7, que fala o seguinte, certamente é uma afirmação, o Senhor Deus não fará coisa alguma sem antes primeiro revelar-se aos seus servos e profetas. Você veja que quando Deus fala de segredo, é segredo. Aquilo que quase ninguém sabe, pouca gente sabe. E quantas e quantas pessoas queriam ser reveladas para serem batizadas com o Espírito Santo, queriam serem reveladas para serem libertas, para terem um encontro com Deus, para ter vida e vida com abundância. E quando se fala em vida com abundância, se fala em prosperidade. Prosperidade não é só a vida econômica, é o casamento, é a saúde, é uma família unida, uma família abençoada. Isso significa dizer prosperidade. Então, para que você adquira, meu amigo, minha amiga, a salvação, o teu encontro com Deus, tem que haver intimidade com Ele. E essa intimidade está na sensibilidade, na entrega que você faz a Ele. Você veja que Deus nos aceitou doente, indólatra, feiticeiro, endemoniado, perturbado, viciado, e etc, e etc, e etc. Mas Ele não aceita a gente pela metade, 99,9%. Não, Ele nos aceita 100%. E quando nós entregamos a vida 100%, todos os segredos de Deus são revelados ao mesmo. E talvez você diga, puxa vida, eu queria que Deus desenrolasse a minha vida, eu queria que Deus mudasse a minha vida. Mas a Bíblia diz, certamente o seu Deus não fará coisa alguma sem antes revelar o seu segredo aos seus servos de profeta. Então você tem que voltar, entregar a sua vida, se arrepender dos seus pecados, nascer de Deus, e todos os desejos e segredos de Deus. e os seus, a sua vontade, seus sonhos, seus objetivos, seus ideais, serão concretizados. Os segredos de Deus não são para muitos, são para poucos. Se você quer esse segredo, leva a sua vida para o altar. Assim como você levou e tem levado a sua vida até Deus, toda quebrada, toda destruída, toda arruinada, Deus quer que você leve a sua vida para o altar. de uma maneira 100%, para que todos os segredos de Deus cheguem até você. E o principal é o teu nome no livro da vida. Deus abençoe a tua vida.